Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre um homem que viralizou na internet ao afirmar que sua esposa de 66 anos era mais bonita que uma modelo premiada. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, um link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Essa reportagem, ela me toca de uma forma muito especial, eu fiquei muito feliz ao lê-la, porque fala de um homem que tem uma mulher aí de 66 anos e afirmou categoricamente que a amada dele era mais bonita que uma modelo premiada. Quando a gente olha a foto da esposa dele e da modelo, em níveis estéticos e pela aparência, fica bem evidente que a modelo, né, por ser jovem, ser uma modelo, é fisicamente mais bonita que a esposa dele. Só que esse lance de ser bonito, de você achar a pessoa bonita, é muito subjetivo, né? Porque a pessoa que você ama, ela pode não ter um padrão grego de beleza, mas para você é a pessoa mais linda do mundo, porque é a pessoa que você escolheu passar o resto da vida junto, porque é a pessoa que você divide seus dias, os seus momentos felizes e tristes, você consegue ver uma beleza onde muitas vezes ninguém consegue ver beleza, né? Então eu acho muito legal porque mostra respeito, mostra uma cumplicidade, uma lealdade, e mostra sobretudo amor, que é o que está faltando em muitos relacionamentos, né? Hoje em dia a gente vê muitos casais que passaram anos e anos juntos aí, aí o cara conhece uma novinha qualquer aí e larga aquela companheira de vida, que quando ele estava muitas vezes na merda, o acompanhou, o ajudou, e troca por uma, duas, que tem a metade da idade dela, sabe? Eu não estou falando que as pessoas têm que ficar juntas obrigatoriamente, mas é necessário a gente reconhecer quem estava com a gente nos momentos de luta, quando a gente estiver nos momentos de glória, né? Porque é muito fácil uma pessoa ficar com você quando está tudo bem, quando você conquistou aí seus bens, quando você está super de buenas. Eu quero ver alguém estar com você quando você está sem um puto no bolso, quando você está aí pobretão, sem nenhum dinheiro, sabe? É isso que é amor, quando a pessoa fica com você independente do que você tem, ela fica com você por aquilo que você é, pela sua essência. E procura construir uma história de amor aí, bem fortificada, respeitando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude. Quando eu vejo uma reportagem dessa, meu coração se alegra, né? Existe sim homem que valoriza mulher ainda no mundo. Existe sim homem que quer construir uma história, homem que vê a mulher dele com grande valor. Mulher virtuosa, quem a achará, né? Então ele ia ver como uma mulher maravilhosa, como uma mulher aí virtuosa, como uma mulher cheia de qualidades, que vão além do que os nossos olhos podem contemplar. Que vão além do que a gente pode visualizar, entende? Porque existem qualidades em uma mulher que são muito, muito mais importantes do que apenas ter aí um peitinho empinado, uma bundinha empinada, um corpo sarado, né? Coisas como lealdade, fidelidade, né? A parceria de vida. Isso são impagáveis e inegociáveis. E você aí de casa, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe like nesse vídeo. É isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coleção gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!